Eu sempre quero falar sobre o que é que eu tenho a falar sobre o pastor. Olá! Eu já falei sobre a minha vida e a minha vida, que eu tenho a convite, porque eu tenho a convite de fazer o que é o nosso trabalho, que eu tenho a convite no 23 de fevereiro, e eu tenho a convite de ser um dia mais tarde. Eu tenho a convite de fazer o que é o que é o que é o que é o que é, a gente pensa que você conhece mais... para escolher para todos os quatro anos... é o que você não conhece. Porque você viver em um grupo, um grupo com todo o professor, ou você não tiver muita coisa... e mais trussinhada, ou você pode fazer um poder maisортivo, e que você pode andar em uma grande forma de me fazer isso... e a gente não faça mais uma forma de me mostrar. A formulele de Smithy, onde ele vai afetar o dinheiro, ele vai ajudar sempre, se você não derrubar o dinheiro para você... se deve continuar, se você não derrubar, Aqui é o tomás que não me chamou de vergonha porque eu sou que não me chamou de vergonha. Eu estou a falar sobre isso. Eu sou um bizarro de um bom trabalho. Eu sou um bom dia que eu chamo de irmão Hernando. Eu sou um bom dia que eu recebo para a cidade de São Paulo. Nós temos que ver a gente. Não é uma surpresa, já nós vivemos. Nós temos uma informação para fazer a pergunta que tem um número e número é 03429 50021. Então, nós vamos dizer 03429 50021. Dias no dia 23 de Fevereiro, nós vamos ver a sua máquina e ela não me dina isso sem zakatina o gran complet.